Federal. Doutor Gonzalo, como médico, qual a sua maior preocupação com relação ao excesso de consumo desses alimentos com agrotóxicos? O quanto eles fazem mal à nossa saúde? Muito mal à nossa saúde. E aí nós temos dois problemas. Um problema é a liberação excessiva de drogas muito tóxicas, onde a Anvisa é um terço da responsabilidade. Então, quando a Anvisa fala que tem coisa tóxica no mercado, ela é um dos pontos pelo qual todos os agrotóxicos têm que passar. Então, a Anvisa era quem segurava essa boiada. A Anvisa deu uma liberada nessa boiada. O segundo ponto grave é a importação de produtos que não passam pela Anvisa. Importação ilegal de produtos pelo Paraguai ou da China com contaminantes muito mais graves, porque você não verifica o processo produtivo. A agricultura precisa entender que o que o mundo quer é alimento seguro. E alimento cheio de veneno não é alimento seguro. O Brasil não vai conseguir atender os nossos compradores vendendo essa porcaria que nós estamos produzindo. Agora, Pondé, com certeza alguém está engordando o bolso com essa liberação exagerada de agrotóxico que nós estamos acompanhando, que é uma liberação muito superior a outros países do mundo. Deve ser um daqueles casos famosos que tem uma parceria entre iniciativa privada e figuras dentro do governo. Eu esqueci qual é a palavra disso. Mas é seguramente um tipo de parceria dessa forma, porque, como disse inclusive um dos entrevistados, isso tudo significa que isso passa também pela Câmara, passa também pelo Legislativo. Quer dizer, você tem aí, para um processo como esse, você tem várias frentes que têm que ganhar de um jeito. Você vai irrigando dinheiro. Muito lucro, tráfico de influência, muita gente vai ficando rica e você vai fazendo porcaria. O problema, como fala o Gonzalo, é que depois a gente fica vendendo porcaria. Mas um dos problemas do sistema de corrupção é que ele tem uma percepção curta da realidade. Você põe o dinheiro no bolso e dane-se o processo todo. Essa conta chega para todos nós, né? É, mas quando chega, chega de forma tão espalhada, chega de forma tão distante, até você conseguir mostrar que isso causa isso, que causa aquilo. A atenção das pessoas no dia a dia, para conseguir fazer as conexões e as sinapses no meio do dia a dia. E nesse processo, muita gente já ganhou muito dinheiro. E essa notícia também tem um impacto direto nos danos do meio ambiente. O nosso filme já é queimado. Com isso, então... Não, não. Esses produtos todos são muito agressivos para o meio ambiente. Vão para os rios, contaminam os peixes, de novo voltam a contaminar o homem. Nós temos muitos problemas graças aos agrotóxicos que foram liberados nos últimos anos, permitindo que a toxicidade aumentasse em favor da lucratividade do agronegócio, que a longo prazo está perdendo. Porque está, com certeza, muitas devoluções já ocorreram de alimentos nesses outros países. E volta e meia a gente vê a notícia que um país não vai mais comprar carne brasileira, porque está contaminada com não sei o quê. Isso vai acontecer.